Por que chegou a nossa redação de jornalismo, a nossa central atalaia de jornalismo, vídeos mostrando situações de abastecimento em localidades dos municípios de São Cristóvão e Socorro. É isso? Nós temos a Jéssica primeiro, então vamos conversar com ela agora. Meio dia e três, por gentileza, Jéssica, esse problema gravíssimo é enfrentado pela nossa população. Vamos buscar a solução, Jéssica. Pois é, Sérgio, olha, mais de um mês que a população reclama, pede ajuda, pede explicações a Deso e a Deso fala que está trabalhando na desobstrução para garantir o retorno da água para as residências. Algumas residências já têm água aqui no Coqueiral, mas agora existem outras ações que vêm sendo feitas aqui para abastecer quem ainda não tem água. E quem são essas pessoas? As que moram em pontos altos aqui do Coqueiral. Quem vai explicar para a gente melhor mesmo é o diretor de comunicação da Deso, Flávio Vieira. Flávio, essa aqui é mais uma obra importante para abastecer quem mora aqui próximo, né? Boa tarde, Jéssica. Boa tarde, Sérgio e todos os telespectadores da TV Atalaia. Isso mesmo. Nós já concluímos 60% da parte operacional aqui. Nós estamos fazendo, Jéssica e Sérgio, um reforço. Nós pegamos uma rede primária, estamos alimentando uma rede secundária e com isso a gente está percebendo que a água já está melhorando. A parte baixa toda do bairro já tem água. Falta apenas a parte de cima. Quero destacar também que a companhia de saneamento de Sergipe e Adeso momento nenhum, Jéssica, deixou de abastecer caminhão-pipa. Nós estamos abastecendo as pessoas de manhã e à tarde, todos os dias, impreterivelmente, dando assistência com caminhão-pipa. Os caminhões-pipa e as equipes só sairão daqui, dessa localização, quando a gente fechar o 100% e essa previsão é exatamente até o final de semana. A gente pretende deixar isso aqui tudo pronto, 100%, com todas as casas abastecidas. Flávio, a gente fala de mais ou menos um mês e alguns dias de problemas aqui com o abastecimento. Qual é a principal dificuldade nessas manutenções, nessas obras que vocês vêm fazendo? Veja, eu queria até deixar uma dica também, porque é importante você ter o reservatório, o reservatório de água, que é a caixa d'água. Nós, como você falou, Jéssica, nós estamos aqui há cerca de 10 dias trabalhando já no bairro, fizemos várias intervenções, fizemos várias desobstruções nas redes, que nós encontramos pedra, pau e tantos outros elementos dentro da rede, e agora, já que a gente fez a primeira etapa de desobstrução, estamos fazendo um reforço agora em toda a rede para que a gente possa atingir o nível máximo, que é exatamente onde falta água hoje, o ponto mais alto do bairro Coqueiral e Lamarão. Com a finalização dessa obra aqui, nesse ponto, a gente já pode ter água para uma parte dessa população que estava sem esse abastecimento ainda hoje? Boa pergunta. Nós estamos fazendo essa intervenção justamente para mensurar hoje à tarde e durante a noite. A gente vai observar, nós estamos monitorando esse bairro 24 horas através dos nossos reservatórios e nós vamos monitorar durante a tarde e à noite para saber se essa intervenção que a gente fez, esse reforço vai surgir um efeito durante a noite e à madrugada de amanhã. Mas eu quero dizer a você, Jéssica, eu posso prometer a você e à TV Atalaia que todo esforço que nós pudermos fazer, nós, a Companhia de Saneamento, a DESO, quero informar que o presidente Carlos Melo e o diretor Carlos Anderson, que está na frente dessa operação, está muito preocupado, está acompanhando passo a passo e nós só deveremos deixar esse local quando tiver 100% problema resolvido. Vou segurar você aqui, não saia não, que daqui a pouquinho tem mais demanda para você também, viu Flávio? Ok. Sérgio, com você.